Olá, tudo bem? Esse é um breve tutorial a respeito dos comentários nos fóruns para garantir a presença de vocês no evento. Já estando logada na plataforma Alicom, eu vou acessar o card da Semana Pedagógica. Na página inicial do evento, nós temos um fórum geral no rodapé, que ele não é obrigatório. Ele é um fórum de apresentação e troca de impressões a respeito do evento. Então, vocês podem ficar à vontade para participar. Os fóruns específicos da presença de vocês estão nos dias das transmissões ao vivo. Fique tranquilo se você ainda não comentou, porque você pode comentar até o dia 21, que é o último dia da semana. No dia 17, você vai encontrar o fórum aqui embaixo. No dia 17, ainda era possível criar tópicos. No entanto, a coordenação restringiu a criação de novos tópicos. E agora, a partir do dia 18, você pode comentar num tópico já existente. E também no dia 20. No dia 20, vocês devem comentar só após a transmissão do vídeo, pois o fórum é para discussão do tema em destaque na webconferência. Então, não é recomendável que seja comentado antes dessa transmissão. Vamos, então, verificar aqui o exemplo. Vocês acessam por esse link cada fórum específico. São três fóruns obrigatórios de comentário. O dia 17, o dia 18 e o dia 20. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o do dia 18. Aqui vocês têm o acesso aos comentários já existentes. Vocês podem acompanhar o que os colegas já discutiram. E eu vou responder um tópico principal. Você deve olhar as respostas, verificar se você deseja comentar uma resposta específica de um colega ou então aqui diretamente na base do fórum. Você vai clicar em responder. Você vai digitar a sua mensagem, que deve ser a respeito do conteúdo que foi abordado na transmissão. Você pode colocar sugestões de outros vídeos ou de outras leituras, por exemplo. Então, você vai enviar a mensagem ao fórum. Quando aparecer essa mensagem aqui em cima? A mensagem foi publicada? Quer dizer que o seu post já foi enviado. Então, não precisa fazer mais nada. Isso quer dizer que você já confirmou a sua presença nesse dia do evento. E assim vocês devem fazer também no dia 17 e no dia 20. Apenas um comentário é suficiente. Mas é claro que vocês podem ficar à vontade para comentar outros assuntos que vocês considerarem interessantes a partir das respostas dos colegas. Tem uma configuração de que vocês recebem esses e-mails na caixa de vocês. E como a plataforma é configurada no Moodle. Então, não tem como desativar isso mesmo. Basta silenciar as mensagens, né? Caso vocês estejam recebendo muitas. E depois tirar um tempinho para olhar esse conteúdo durante a semana. É isso então, pessoal. Qualquer outra dúvida pode ser enviada para nead.unicentro.br Até mais.